Nossa, eles pararam num cardume de curva e não, gente. Pararam num cardume de curva e não. Ah, é? É. Vai, Julhão, faz a tua aí. Pescaria. Dicas e ensinamentos. Aventura e diversão em meio à natureza. Começa agora. Pescaria com Bruno Tortotti. É bem bom. Fala, pessoal. Estamos aqui no nosso rancho. O pessoal foi pra cidade fazer compra. Eu vou mostrar pra vocês como que é o nosso boteco aqui, gente. Que era de churrasco, pessoal. Era de lazer. O pessoal deixou as traias aqui. Aqui tá o barcão nosso. Churrasqueira tá lá. Tem umas toalhas meio penduradas. O pessoal já tomou banho ontem e já pendurou pra secar. Aqui uma pia, aqui um... Um balcãozinho ali, né? Pra você sentar ali, sentar nas cadeiras. Ali tem uns banquinhos aí dentro. Você vai cortar uma carne ali, a mesa. Vamos ver as instalações aqui de dentro, pessoal. Aqui, ó. Tá o primeiro quarto. O pessoal deixou as coisas dele aí. Bruno não dormiu aqui, ó. Ventilador nesse quarto. Só que a gente fecha essa porta aqui, gente, ó. E larga essa porta do corredor aberta. E liga esse ar. Esse ar já era os dois quartos. Aí, pessoal. O pessoal dormiu aqui. Dormiu um, dois, três, quatro pessoas. Esse aqui é o outro quartinho, tudo no ventilador. Esse tem ar-condicionado. Aqui é um banheiro. E tem outro banheiro lá no fundo, gente. E aqui dormiu um, eu, três pessoas. Vamos lá ver a cozinha, gente? Só um vidinho rapidinho pra apresentar o ranch pra vocês aí que tá pensando em vir pescar com o Bruno. Esse aqui é o botecão nosso. Aqui tem mais um banheiro, pessoal. Acender a luz aqui. Mais um banheirinho. Tudo no dedinho aí, ó. Bacaninha. E aqui é a cozinha, gente. A gente conta aqui com duas geladeiras, auxílio de duas geladeiras. Fogão. Tudo no jeito, pessoal. Ventilador aqui também na cozinha. Só vim, gente. Só vim. Vamos aguardar o pessoal que eles vão fazer. Compa, eles estão chegando aí. Já, já a gente vai fazer o vídeo apresentando a galera. Fala, pessoal. Chegou o pessoal da pescaria aqui. Os caras onde vão pescar, eles arrebentam de pegar peixe. E aqui não vai ser diferente. Ó. Já chegaram fazendo churrasco. Eu vou apresentar cada peão pra vocês aqui. Quem que é esse aqui? Caicão. Hã? Caíro Luiz. Hã? Não, foi. Ele ou eu? Não. Eu quero que ele responde quem é você. Ah, tá. E esse aqui, quem que é? Caíque. É o Caíque. O que é Caíque? Vai pegar peixe ou não vai? Nós vamos bater o nosso recorde histórico. Vocês sempre pegam peixe e aqui não vai ser diferente. Esse aqui é o... José Luiz. José Luiz. José Luiz. E aí, Zé? Bora. Beleza. Ainda vai pro porquinho agora ou não? Vamos matar. Vamos matar. E esse aqui, quem que é? Vital. Gente boa, nada mal. Nada mal. Esse aqui, gente, o apelido dele é um peixe do mar. É. É, o roncador. É. Esse aqui, quem que é esse aqui? Esse é o Rodrigo. É o Rodrigo. É o parente do Julião. Vocês vão ver que você é irmão. E esse aqui? É o Robertão. É o Robertão. O rei do Baião. O rei do Baião, pai do Caicão também. É. E esse aqui que veio comer escondido aqui? Ah, esse é o Mineirinho. É o Mineirinho. É o Lineuzinho. É o Lineuzinho. Pessoal, o pessoal já chegou aí. Daqui a pouco a gente vai fazer uma pescareira de porquinho. A gente vai filmar pra vocês. Hoje é sexta-feira. Sábado a gente vai na Curvina. E domingo a gente vai no Tucunaré. Eu acho que eles vão no domingo numa Curvina também. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês não vão querer arriscar o domingo, não. Vamos pra água, já a gente volta. Você não vai descer, não? Qual é? Esse aqui tá com medo de descer. Ah, eu tô esperando eles se posicionarem. Então, a hora que todo mundo descer, eu começo a mexer. Apesar que é assim. Por que que eu vou descer se eu posso ficar de cima do barco? O barco vai virar. Você tem que sentar no mico, então. Ô, Luca. Olha aqui a Bruna. Tá amarrada com a árvore ali, ó. Não, não. Pode deixar aqui que o barco não vai embora, não. Nós vai estar aqui e vai ser bom... É Bruno? Ah, é Bruno. E vai estar bom aqui porque a minhoca fica aqui no jeito já pra nós, ó. Esse voltão é de minhoca? Cadê a minha barca? Nossa, ainda vai pegar peixe. Tá areia aqui, cara. Decidi tirar a boia da barra. Tem que tirar a boia ou não? Pega, pega, pega. Só que tá fundo, tá vendo? Aqui, ó. Você tem que deixar mais ou menos na profundidade. Então, precisa baixar mais a boia. É. Ó, é aqui que tá o peixe, gente. Vocês vão pescar aqui. O peixe tá aqui, ó. O peixe tá aqui. Ainda vai ser vá aqui. Aqui, Caí, que vai dar, ó. Isso aí mesmo, aí mesmo. Eu jogo aqui na frente. É, mas aí tá muito fundo, aí. Põe mais pra cá. É isso aí, 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 ali. O peixe tá ali, ó. O peixe não tá no fundo, não. O peixe tá... O peixe tá no raso, porque o porquinho é bicho raseiro. Gota de raseiro. Puxou? Pessoal... Não, puxou? Não, você disse que tava ali, eu achei que você tinha visto. Não, não. Eu nem joguei a vara ainda. Aqui é conhecimento. Pessoal, aqui nós vamos começar a pescar os porquinhos aqui, ó. Vamos... Vamos lá. Vamos brincar, ó. Tem gente que tá com medo de descer do barco. Tá bom. O Caí ficou de montar a minha vara. Tio, a gente monta lá. Não, mas você tá... Vamos lá, gente. Vamos trair a vara do pessoal aí, já vamos trabalhar. Vamos nessa. Ô, Red, só você que não pegou mesmo, Red? É, era em rosco. Ué, o que você tá fazendo aí? Tomou no barco. Aí, ó. Pegou, Lala? Pegou? O que que é? É porquinho. Ó o porquinho. Deixa eu ver. Pegou mesmo, rapaz. Olha aí. Aí, rapaz. O único que pegou peixe aqui, ó a cara do pescador aí, ó. Pega mesmo, hein? Olha aí. Pega mesmo, hein? Olha aqui, rapaz, ó. Vou cobrar pra ir no puio. Nossa, pegou mesmo, rapaz. Olha aí. Ô, gente, onde eu coloquei o pessoal da moeda? Agora não tem jeito, gente. Agora não tem jeito. É muita água. Choveu demais. O único lugar que tem é assim mesmo, com água lá. Tô vendendo a erva. Dá sorte. Olha aí, rapaz. Pegou mesmo. Um pra mais. Aiô! Olha o pessoal. Ele tá mandando um cachorro quente pra dentro. Aí, ó. Olha o Caicão aí. Aí sim, ó. Ô, Caicão. O ano que vem vocês vão marcar pescaria com quem? Ano que vem vai ser com o Capial. Aiô! Se ele não pisar em nenhuma raia mais, né? Vamos lá ver se sarou o pé dele. É, vamos falar assim. Ó, se não sarou, vocês colocam o Vidal pra dormir no quarto com ele. Que sarou! Vem comigo. Vem comigo. Ó, pessoal, ó. Tá saindo um cachorro quente, ó. Bom demais, hein? E amanhã é só peixe frito. Amanhã é só peixe que voa amanhã, hein? Os caras tão pagando pra ver, gente. Porque eles já fizeram pescaria no Amazonas. Já fizeram pescaria só em lugar bom e não pegar nada. Agora eles vieram aqui no Tietê tudo poluído e tão querendo pegar peixe. Vocês acham que pode? Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Pessoal, chegamos aqui na beira da água. Tamo com o pessoal de São Paulo, Santo André, um monte de gente. É hoje, Vidalgo, o negócio? Hoje o evento arrebenta! Hoje vão tirar aí o atraso aí de uns anos, hein? Hein? Vai ou vai? Vai desentupir. Vai desentupir aí. Hoje é a virada de imagem. Ó, eu passei a ser fã desse homem aqui, ó. Ó, você é meu ídolo, véi. Você é... Mas não vai falar o que ele fez, não. Você é diferenciado mesmo. Aquele lá também, ó. Tá feliz hoje, ó. Tá feliz, tá feliz. Porque eu falei pros caras que nós íamos pegar 10 quilos de peixe por pessoa. Os caras tão animados. Os caras tão querendo ir pra água. Na vida toda nós não pegamos 10 quilos. Não pegaram. Na vida toda. Olha o Julhão lá, ó. E aí, Julhão? Como que é o canal pra galera entrar? A vida toda eu vou pegar o zateiro. Se juntar todo mundo. Ah, que tromba, gente. Olha lá o Julhão. Segundo guia nosso, parceiro que vai estar auxiliando na pescaria de hoje. Parceiro nosso lá de Catanduva. Top! Trombou, Julhão? Vamos nessa! É, pessoal. Primeira parada no rio, ó. Primeira parada no rio é pra pegar o camarão. Tamo com a galera aqui. Outra galera tá lá com o guia de pesca Júlio Cesarete. E aqui tá o homem do camarão aqui de Borborema. Esse aqui não trabalha. Ele só trabalha depois de março. Pesca fechada ele não trabalha. Esse aqui é 10, velho. Céu cara, Tercinho? Não, eu sou o cara. Ah lá, ó. Vamos nessa, gente. Que fase. Vamos pegar as iscas aí e vamos trabalhar. Olha, gente. Olha o Zé, olha o Zé, olha o Zé. Enrola e põe pra dentro do barco, Zé. Com tudo. Põe pra dentro do barco, com tudo. Olha o tamanho. Aú, esse homem é matador. Dá um sorriso agora. Agora. Dá um sorriso agora, Zé. Ai, de rio nada. Olha lá, ó. Olha o guia lá atirando o dedo também. Olha que coisa linda, gente. Aí sim, hein. Ó, o Julião não veio pra brincar não, hein. Olha lá, olha lá. Eita, que tromba. Trombou, Julião. Eita, beleza. Vamos pra mais. Ô, Kaique, pegou aí também, Kaique? Peguei. Rapaz, o cardomio encostou, todo mundo pegou P. Todo mundo pegou P, menos eu. Mas vamos nessa. Minha hora vai chegar. Aí, gente, o Kaique já representou aí, ó. Ó. 2 a 0, hein. Barco Os Santos. 5. E aí, pessoal, que legal. A gente vem com duas turmas hoje, ó. Tamo com dois barcos, que bacana, pessoal. Começou a pegar peixe. O peixe encostou agora. Vamos ver se vai dar bom. Vamos continuar trabalhando aí, gente. Vamos nessa. Ó o Regis, ó o Regis separando aí. Ih, aqui uma, hein. Eita, garoto. Isso sim é peixe bom. Pegou, não sei mesmo. Será? Pegou? Não pegou nada, não veio. Aí, pessoal. Trabalhar de uma em uma. Grão em grão a galinha enxupar. E, ó. Olha só o arroz. Roberto também separando aí, ó. Eita, Roberto. Hã? Não falta a mão, né? Aperta a nós, ô Vidalgo. Nós ainda estamos sapateiros, Vidalgo. Agora tô me preparando aqui, mano. Ó, tá colocando até a luva. Não, agora elas que se cuidem. Vidalgo tá colocando a luva. Então agora, então agora vai. Vamos nessa. Ah, que pena. Escapou, próxima vem. Aí, pessoal, lá o Rodrigo. Ó o Rodrigo, eu acho que o Rodrigo pegou. Ih, não pegou de novo. Da próxima vem. Aí, pessoal, o Vidalgo arrancou. E é bom, hein. Peixe bom, olha como é que dói. Aê, o homem pega, velho. Que pena a perna essa porra, velho. É pia pau. Pia pau como eu quero os três. Vem comigo. Guarda pro frito, Vidalgo. Esse aqui a gente vai usar pra poder pôr o peixe passar. E aí, sim. Isso, olha lá. Já pegou a lenha, Julião? Ah, que eu vou começar a ser mentido. Eu vou participar de alguma coisa. Aê, Vidalgo. Agora sim. Ui, aí. Você é louco, mané. Ah, garoto. Olha o bicho aqui. Aí, gente. Olha o peixe do Vidalgo aí. É maior. Peixe bom. Você tira ou quer que eu tiro, Vidalgo? Eu vou tirar, meu amigo. Eu já posso ir embora. Vamos embora. Arrebentei com tudo. Pegou a maior de todas, Tó. Ah, você não tem o balde aí? Não. Coloca no balde do Kaique lá, que é pra engrandecer o balde de vocês. Olha lá. Tó, Vidalgo. Pra ver se que você pôs a luva na mão aí. É pra pegar pra cabeça, assim, ó. Isso aí, ó. Aê. Aê, garoto. Uma foto. Aê, aí sim. Ah, o Rodrigo tirou, Rodrigo. Uhul. Vamos ver se é verdade. Será que é verdade? Põe pra Deus. Me pegar, meu. Aê, Rodrigo. Aí sim, hein. Bom, todo mundo tirou o dedo. Ninguém mais tá sapateiro agora, hein, gente. É, né, Bruno? Vamos explorar novos ares. É, né, Bruno? Ah, Vidalgo. Então você é desses? Não, eu tô com você. Ah, então tá bom. Ele só lembrou que eu não peguei nada. É, Bruno? A sua responsabilidade é outra. É, gente, é isso. Exatamente. A minha responsabilidade é fazer o seis pegar. Eu não preciso, não. É o seis que tem que pegar. Agora eu tô matando até uma, Gajão. Aê, garoto. Agora? E aí, Julião, vai ser cagado mesmo, hein, Julio? Nossa, eles pararam no cardume de curvinão, gente. Pararam no cardume de curvinão. Ah, é? É. Vai, Julião, faz a toa aí. Esse peixe dele, será, velho? Ô, esse peixe. Nossa, Vidalgo, viu, Rodrigo? Vê o Zé, vê o Zé, o Zé. O do Zé é peixe que eu vi brigando. Vai, cuda, aí. Piranha. 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 Ô, dá pra fazer um caldo aí pra vocês? Guarda, guarda ela, guarda ela. Ah, Rodrigo, vê se você ganhou do Vidal, hein? Ah, Rodrigo. Deixou chateado agora, viu, Rodrigo? O que vale é a sensação, né, Rodrigo? Como é que foi a sensação pra eu pegar um pau desse tamanho? As músicas que eles queriam um pau, dá-lhe que ia sentar de cima. Os caras não perdoam, gente. Não tem deso, não. É um barco infernizando o outro. Agora vai. Vem comigo aqui, rapá! Êêêê, Vidalgo, o cara é diferente. Esse aqui eu não troco, não vendo, não dou. Pra quem que você oferece isso aí, Vidalgo? É pro Bruno. E pro barco vizinho, não? É pro Bruno. Pro Bruno o quê? Bruno Tote. Mas que está com... Ô, dedo. É, tá com o dedo. Você tá pegando o peixe pra ver como é que é? Não, eu já peguei o teu, já. Aí, ó. Ih, vamos nessa. Êê, ó, meu irmão. Põe pra dentro do barco. Uuuuh. É louco, rapaz. Vem, cutiu. Ai, Ed, você tá passando lambarinho? Não, guarda, guarda. Guarda, guarda que é filé. Não sorta, não. Ó, o pessoal lá daquele barco lá, tá falando pra lá e sortar. Só porque eles não pegam... Ah, eles estão na guardinha, hein. Seus pescadores de piranha. O Zé pegou uma piranha aí de uns dois quilos. Você tá doido. Quer ir embora ou como? Vai virar sashimi essa piranha, hein. Tem lugar melhor. Tem lugar melhor. Vamos trabalhar mais, vamos trabalhar mais. Vamos nessa, gente. Olha lá, pessoal, ó. Ó o homem arrancando. Ih! Mais uma vez. Então era peixe. E aí, nada? Perdeu também o nosso amigo Vidal. Esse é o cara. Ô, louco, Rodrigo. Mostra pra nós, hein, Rodrigo. Outro, outro. Ô, louco. Olha que tamanho. Ê, filézão. Pô, então vai lá, gente. Ó o Julião, ô Julião. Ê, Julião. Essa aí é grande mesmo, hein. Aí, gente, ó. O Julio do canal aqui, Tromba, tá representando aí. É a Tromba. Esse aqui é o Julião. E eu vou apresentar o irmão desaparecido dele, que agora apareceu. Ó lá. Ai, Jesus. Olha lá, pessoal. O Julião, ô Julião. Segundo barco. Ô, louco! Ô, riu! É, Zé, você vai comer peixe frito hoje, Zé. Aqui, aqui, aqui. Ao vivo, ao vivo. Não deixa escapar, hein. Perdeu. Perdeu, Renata. Tá andando pro lado, ó. É peixe, é peixe. Vai, Roberto. Faz sua fama, Roberto. Vai, põe pra dentro, põe pra dentro. Põe pra dentro com tudo que era caldo. Põe pra dentro, Roberto. Põe pra dentro. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Trombou. É o ponto do tiozinho do camarão, não faz, hein. Esse aqui é o papadão frito, né. Manda um abraço pro tiozinho aí. Oi, tiozinho. Hoje o Julio vê. Hoje o Julio vê. É, o Julio vê. Olha, gente. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí o tamanho. Ó, você é peixe grande. Põe pra dentro, Rodrigo. Nossa, que tamanho, Julio. Olha lá. Você tá doido, cara. Maca, macaca. Olha o reis, olha o reis. Escapou. Aí, escapou nada. Olha lá, mais um. Olha lá, agora o guia. Agora o guia. Vai, guia. Não perde, não. Eu não acredito que o reis despede pro... Mostra como faz. Aí, garoto. Ó. Outro aqui com o peixe na frente. Nossa, que tal. Com o peixe. Trombou, Julião. Peixe fora e sorteia a vara. Vamos nessa, gente. Vamos trabalhar mais que o cardume tá aí. Vamos nessa. Quer fazer uma pescaria dessa? Olha lá, ó. Quer fazer propaganda agora? Olha o Zé. Veio ou não veio, Zé? Acho que veio. Ela veio mais amorta, né? Ah, ela veio meio nadando de lado, ó. Tá aí o peixe. Olha o peixe que vai pra dentro. Uh, filé. Olha lá, o Kaique lá na frente. Tem peixe aí, Kaique? Acho que vou falar porque já deu a minha cota. Já deu a cota? Tá bom, já, né? Tá bom. Olha lá o Kaique. Olha o peixe do Kaique. Ui, aqui o tamanho. Você tá louco. Pô, louco. Rapaz do céu. Pessoal, quer fazer uma pescaria? Tá aqui, ó. O contato tá aqui. Dá um pause aí no vídeo que você vai pegar o nosso contato. Vai ligar. A gente vai mostrar pra vocês as novas instalações, o rancho que a gente tem pra acomodar você. Esse pessoal, por exemplo, é lá de Santo André, de São Paulo. Tem um pouquinho de cada lado. Olha lá, ó. Ó o Zé. Ó o Zé lá. Ê, Zé. Eu acho que é piranha, Zé. Vamos ver o... Ui, olha lá. Tá correndo, Júlio. O peixe tá correndo. Vai roscar na poita. Ui, olha lá. Você tá louco, cara. Todo mundo feliz. Ei, beleza, hein. Eita, beleza. Vamos nessa, gente. Ei, Vital. Esse é grande. Ó, ó, ó. Ui, é isso, cara. Põe pra dentro, põe pra dentro. Olha o tamanho, Júlio. Dá uma moeda. Vila com ela pra trás, Vital. Que coisa linda, rapaz. Eu ou o peixe? Os dois? Os dois. Você com o seu troféu. Olha que coisa linda, ó. Ê, Vital. Você é fogo mesmo. Se tem, não pega. Se tem, não pega. Não tem dessa, não. E... Ui, ui, ui. Cada um. Olha o tamanho da vida. Coisa linda, hein, gente. Ó. Perdi uma aqui. Caramba, cara. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Pista aí, pista aí. Ó. Vem, vem. Chama. Chama que vai dar bom, gente. Ó o Rez, ó o Rez. Nossa. Nossa, que trombada que deu aqui. Vamos filmar o Rez lá. Perdi uma fisgada aqui. Ó lá o Rez. Nossa, que uma, velho. Ui, aí. Toda. Que grande, cara. Que cara filé, hein. Rapaz, oi. Que toque. Esses caras não são daqui, não. Olha isso. Olha lá. Segurou a lata de Heineken no dente, mano. Hã? É tudo dente de ouro que tem aí na frente dele. A mulher dele é dentista. Se ela ver o negócio dele, já mata ele, hein. Nossa senhora. Ah, o Vital, o Vital pegou lá. Agora o Vital pegou aqui. Ô, Vital, essa é boa, hein, Vital. Pegou também aí? Ó, vamos ver a do Vital. Vai sair primeiro, hein. E aqui, põe pra dentro, Vital. Põe pra dentro. Olha o tamanho da bicha. Você talou aqui aí, Roberto. Perdeu ou não? Tá vindo. Ó, ó. E aí, rapaz. Tá aqui, o bicho. Chufa. Pessoal pra festa. E ó, chama, gente. Legal, pessoal. Quando o pessoal começa a pegar peixe, é sempre um momento mágico na pescaria. É bacana, é legal. A gente se empenha, a gente fica aí dias... Ai, eu perdi. Dias preparando uma pescaria pra esse momento, pessoal. Chegar agora, ver o pessoal se divertindo mesmo, fazendo a festa. Isso é bacana. Vamos nessa. Vamos pra mais que o peixe tá aí. Olha lá, ó. Pegou aí? Escapou lá, escapou. Vamos pra mais, gente. Vamos pra mais. O pessoal, estamos pescando aqui. E acabou a cerveja no barco de lá. O cooler da cerveja ficou no nosso. A gente vai fazer uma transferência, Júlio. De cerveja, ó. Já colocamos no saco aqui. Passamos o anzol. Ou não perde 20 conto. Ou dá certo. Vai. Rola, rola, rola. Vai, 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 vai. Olha aí, Júlio. Olha aí, olha aí. É você que vai determinar. Olha lá. Deu certo. Ergo troféu. Ergo troféu pra tirar uma foto aí, Rodrigo. Quantas tem aí, Rodrigo? Mostra pra nós. O pessoal fisgando. Olha lá, olha lá. Perdeu? Nossa. Errou o peixe. Fechou. Ei, Zé Luiz. Esse é o secador do cara. Prepara que vai vir uma ondinha aí, hein. Vai mostrando aqui o que a gente jogou pra ele. Vazia. Não dá pra ele passar mais pra lá, não, cara? Vazia. Chega. Chega. O negócio foi bem, eu achei que ela ia afundar. Corre. Olha lá, olha lá. O almei só tinha uma cheira. Nossa, que comida do resto. Que comida do resto. Ei, gente. Que galera animada, viu? Isso é assim que é legal. Vamos trabalhar mais, gente. Vamos trabalhar. Chega de fazer... Bom, pessoal. Paramos com o pessoal aqui. Os dois barcos. Esse ponto é conhecido como ponto do milionário, gente. Uma casinha ali. Tem uns parceiros nossos ali. Que tal o Caíque? A gente parou aqui nessa sombrinha de árvore. Montamos nosso acampamentinho aqui. Já deixou no jeito que o sashimi... Que sashimi que é esse aí? Sashimi peruano. Será que é bom o Caíque? Nós vai provar. Ó. A galera tá tudo aí. Ei, garoto. Já... Nós vamos comer um sashimi agora. Depois vai ser um peixe frito. Vocês vão ver, gente. Top, top. Esse aí vai ser... Esse aqui é o meninão. É o garoto. Esse é o garoto. Eu sou seu fã. Meninão, eu sou seu fã. Um adolescente. Um adolescente. Você tá preso num corpo usado. É isso aí, gente. É um meninão preso num corpo usado. Pessoal, vamos comer. Daqui a pouco nós vamos comer. Vamos nessa. E aí, Julião. Primeiro dia de pesca pro pessoal de São Paulo. O que que você fala? Pegou banheiro? Pegou peixe? Os caras comeu tudo. Tudo peixe que nós pegamos. Eles comeram tudo. Olha aí a galera. Pra pegar e não comer. Hã? Sashimi, peixe frito. Deu bom, hein? Tava bom? Não, assim. O rango tava bom. Deu bom, pessoal. Pessoal vai terminar o dia tomando uma aí. A gente arrumou o barco, né, Julio? Manhã tem outra. Manhã a gente volta aí pra fazer mais uma pesca. Trombou. Trombou. Trombou.